No Salmo 64, no versículo 6, está escrito O coração e a mente do ser humano são um mistério. Essa é a mensagem de Deus para você nesse dia. Nós vamos agora nos preparar para a oração da manhã especial e vamos orar para que Deus abençoe o seu coração e também os seus pensamentos. Mas antes de fazer essa oração, esse amigo aqui, Pastor José Carlos, eu quero mandar o meu bom dia para você que ora comigo todos os dias. E o meu bom dia para você que está aqui pela primeira vez no nosso canal. Aproveito e peço para você se inscrever aqui no nosso canal, clicando no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai se juntar a milhares de pessoas aqui no nosso canal de oração. Canal que, graças a Deus, tem sido uma bênção na vida das pessoas. Então se inscreva agora, antes da oração, aqui no nosso canal. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações. Até você que já é inscrito, é sempre bom verificar se o seu sininho está acionado. E também, você se sentindo bem, dá o seu like para mostrar o seu agradecimento, a sua gratidão. Vamos orar? Fique comigo até o final dessa maravilhosa oração. Fique comigo até o final dessa maravilhosa. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que, nesse momento, nós nos colocamos diante da Tua santa e maravilhosa presença. Porque somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é poderoso, somente o Senhor é misericordioso e bondoso. E nós estamos aqui para a nossa oração da manhã especial. E desde já, eu agradeço ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor irá derramar sobre a nossa vida nesse dia. Sim, meu Deus, eu tenho a certeza absoluta que o Senhor irá derramar grandes bênçãos nesse dia sobre essa pessoa que está agora orando comigo. O Senhor vai derramar as bênçãos sobre a família dela, as bênçãos sobre a vida financeira, as bênçãos da saúde e as bênçãos da vitória. Meu Deus, que no dia de hoje, todas as portas estejam abertas. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja indo na frente, derrotando os inimigos dessa pessoa, afastando as barreiras, derrubando as muralhas e dando a vitória para essa pessoa que está agora orando, Senhor. Meu Deus, protege ela, protege a família dela de todo o mal. Livra essa pessoa do mal. não permita que ela e ninguém da família dela caia em um buraco, em uma armadilha, em um laço. Então, livra essa pessoa. Livra ela também dos aproveitadores, mentirosos, falsos e enganadores. Meu Deus, que ela tenha sabedoria no coração dela para tomar as decisões mais acertadas. Que ela tenha a direção do Espírito Santo. Salomão, quando ele se tornou rei, a primeira coisa que ele fez foi subir no monte para orar. e lá, ele orou ao Senhor. E o Senhor veio até ele e disse que ele poderia pedir o que ele quisesse. E ele pediu sabedoria para cuidar do povo. Então, meu Deus, é o que nós pedimos ao Senhor também. Sabedoria, inteligência, entendimento. Que essa pessoa não caia na conversa dos outros. Que essa pessoa seja inteligente, prudente. Que essa pessoa tenha sabedoria para cuidar de tudo na vida dela em nome de Jesus. Que esse dia seja um dia muito abençoado. Que seja um dia de grandes vitórias, grandes milagres e grandes bênçãos para essa pessoa que ora comigo. Meu Pai amado, meu Deus querido, aqui estão os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do canal. Que cada pessoa que deixa o seu pedido ela possa ser visitada, ela possa ser tocada e possa ter a resposta do seu pedido de oração. Abençoa também, meu Deus, a todos que nesse dia completam mais um ano de vida. A todos que fazem aniversário. Que grandes bênçãos sejam derramadas sobre a vida dessa pessoa que hoje é o dia do seu aniversário. Que ela seja muito abençoada em todos os sentidos no nome do nosso Senhor Jesus. Meu Pai amado, eu oro também Senhor, para que o Senhor dê uma grande vitória no dia de hoje para essa pessoa. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Agora, repita comigo por favor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a minha vida o meu coração nas Tuas mãos. Me dá sabedoria e direção para resolver todos os problemas em nome de Jesus. Amém. agora, respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Colocamos o nosso dia nas mãos de Deus e com certeza Ele já está abençoando. Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção para o nosso propósito de fé que iremos começar na semana que vem. Então, eu já estou avisando agora porque na semana que vem, segunda-feira, aqui nesse horário, nós vamos começar as seis orações da purificação espiritual. Deus, lá em Ezequiel, no capítulo 36, lá no versículo 25, Ele diz, aspirgirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Então, Deus, Ele fala da imundícia. A imundícia é o mal que não deixa a nossa vida ir para frente. A imundícia é o que está destruindo a família, está destruindo o casamento, está fazendo a pessoa sofrer, está amarrando a vida da pessoa. A imundícia é a inveja, é as feitiçarias, é as maldições. Então, quando a pessoa tem uma imundícia na vida dela, é claro que a vida da pessoa não vai para frente de forma alguma. Então, Deus, Ele fala da água. Então, na segunda-feira, atenção, semana que vem agora, segunda-feira, aqui na nossa oração da manhã, vamos começar esse propósito que serão seis dias de oração muito forte. E o que é que você vai fazer? Como Deus, Ele fala aqui da água, você vai preparar um copo com água na semana que vem, você vai preparar uma garrafa com água ou uma vasilha com água. e na primeira oração que eu vou fazer, eu vou apresentar essa água a Deus. E logo que a oração acabar, você vai aspergir essa água na sua casa, nos cômodos, na sua cama, na cama do seu familiar, vai passar no seu corpo para Deus te purificar, vai levar no local de trabalho se for possível, vai levar na casa daquele parente que não anda bem, é um propósito muito forte. Deus, Ele fala da água, então não é errado, não é pecado a gente pedir para Deus abençoar um copo com água, mas não vai ser apenas um copo com água, nós vamos usar o que você quiser, o copo com água, a garrafa com água, uma vasilha com água para você aspergir. E durante seis dias, começando segunda-feira, agora da semana que vem, vamos orar forte, 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 muito forte para Deus tirar a imundícia da sua casa e da sua família. Então, na semana que vem, segunda-feira da semana que vem, aqui no nosso canal, no mesmo horário da oração da manhã, teremos a oração da manhã, mas vamos fazer os seis dias desse propósito. Então, vai preparando o seu coração para segunda-feira, agora, da semana que vem, esse propósito que será uma benção. Que Deus abençoe você, amanhã vou estar de volta aqui no mesmo horário para a nossa oração da manhã especial. Amanhã vou estar de volta no mesmo horário. Não esqueça agora de dar o seu like. É, o seu like é o seu amém, o seu like é a sua concordância. Deus abençoe, fica com Deus, vamos nos preparando para semana que vem, que será muito forte. Mas amanhã eu vou estar de volta. Deus abençoe, bom dia. Amém. 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 Amém.